Nossa história é feita de luta e também de união. Neste 2 de julho, celebramos 200 anos do momento que a união dos povos brasileiros conquistou a independência do Brasil na Bahia. Falo ao vivo aqui na Soledade, acompanhando esse dia de festa que tanto nos orgulha. Momento de muita alegria pra nós, Bahia. Também parabenizo o pessoal aqui que está fazendo a organização da festa. A gente está junto aqui na Casa do Berlim e é só o começo. Estamos aqui hoje no Pelourinho, no Coração Cultural de Salvador. O 2 de julho foi onde se deu a independência do nosso país, aqui na nossa Bahia. Eu falo agora para os jovens, estudem a importância do 2 de julho. Se debrucem sobre os livros que estão contando a verdadeira história do Brasil. O 2 de julho é uma data que não pode passar desapercebido e essa cobertura, essa força midiática é muito importante para que a gente leve a real mensagem do 2 de julho para todo mundo. Nós acreditamos muito nessa parceria, na TV Heratul, está sempre proporcionando esses momentos de confraternização, acima de tudo, de experiências. Para a gente, da Fundação José Silveira, é uma alegria enorme estar aqui nesse bicentenário da independência. E a independência no Brasil, gente, foi aqui. E a independência no Brasil, gente, foi aqui.